Larcamon, segundo ouvir agora há pouco aqui, não vou falar o que falaram comigo na redação, não, põe o Larcamon aí. Essa é uma balada, dá pra confundir com o Rafael Menin, né? Ou então você pegar o Rafael Menin e colocar roupa do Cruzeiro e pôr lá pra treinar, é a mesma pessoa. Ô, Breno Galante, tem um amigo nosso, tem, né, em comum, estava na redação agora há pouco aqui, trocando uma ideia com a gente, falou, tô com medo. Hã? Tosso pra quem? América. Ele ainda tá por aqui. América, inclusive, viu o Fernando Praça aqui, veio visitar o América, ele viu, foi ele que me contou que o Fernando Praça estava vindo pra América. Não sei se já fechou, veio pra nós, se fechou. Então é o seguinte, esse amigo nosso, torcedor do América, disse, tô com medo de ser o novo Duda Mel. Aí eu falei, mas você tá com medo por quê? Você não é torcedor do América? Por que você tá com medo? Aí ele se entregou. É, eu sou testemunha, sou testemunha. É, Everton, ontem, aliás, foi hoje, eu tava vendo no Twitter do nosso Procopio Cardoso, o corte que ele fez do eixo Rio-São Paulo falando sobre... É absurdo. Sobre o técnico... Sempre assiste a gente aí, né? É, sobre o técnico do Cruzeiro. Eu achei uma falta de profissionalismo absurda, sabe? É um treinador que ele pode não ter dirigido uma grande equipe, chamar atenção e tudo mais, mas é um profissional que tá buscando o seu lugar, né? O Abel, quando foi pro Palmeiras, poucas pessoas conheciam o Abel e ele teve o respeito e a oportunidade de mostrar o seu trabalho. É uma promessa? É uma promessa. Não é um treinador que chega com o renome, com o trabalho conceituado, poucos torcedores, inclusive, conhecem o treinador. Mas eu acho que tem que haver um respeito. E a gente tá vendo isso do eixo Rio-São Paulo, como eles menosprezam a situação. Nós vamos falar daqui a pouco de Gustavo Scarpa, né? O pessoal já tá dando um Gustavo Scarpa no Flamengo. Nem imaginam que o atlete pode brigar pelo jogador. Mas eu vejo, de uma maneira, com o pé atrás. Porque eu, sinceramente, falei mais cedo aqui, eu gostaria de ver o Carpini no Cruzeiro. Porque ele já fez um trabalho aqui, não tem um período, uma situação de adaptação. É um treinador que já conhece, né? O mercado do futebol brasileiro. O Cruzeiro vai passar de novo por uma situação de adaptação, de entendimento, dele conhecer o que é o Cruzeiro, conhecer o que é o jogador. Vai ter que ter tempo. Mas é uma escolha do Ronaldo que não é a primeira. Sabe o que me preocupa, Breno, ou todo mundo? É assim, ninguém conhece o Larcamão. Vai aparecer um monte de entendido que sabe que vai ser que ele é foda, que ele é foda, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo. E a gente não conhece ele, eu duvido que ele conheça o futebol brasileiro, a situação que tá aqui, atletas, jogadores. Nós tivemos uma experiência com o Pesolano, que ele não montou, que esse time que jogou esse ano não foi o Pesolano que montou, porque ele tava indo embora. O meu medo é acontecer de novo, sabe? Essa direção aí, os cabra lá que parece que não tem muito de bola, eles montarem o time por ninguém largar a mão. Entendeu? Esse é um temor que eu tenho. E ter paciência. Campeonato Mineiro não precisa esperar nada, de novo. Deixa o cara trabalhar, conhecer a equipe, conhecer o Cruzeiro, a história, pra não começar já tendo pressão. Agora que é ele, né? Tem que trabalhar tranquilo. O Vinícius Griss acabou de enviar uma mensagem pra mim aqui. Tava escutando hoje de manhã. Hã? Eu tava escutando ele hoje de manhã. Bem feito pra você. Então é o seguinte, o Vinícius Griss acabou de mandar uma mensagem aqui. Oi Everton, que saudade de você. Estou ligado nos donos da bola. Prepare-o. Estamos diante de um novo... Desculpa. Estamos diante de um novo Abel Ferreira no futebol brasileiro. Larcamon é de altíssimo nível. Em breve, do Cruzeiro para a seleção do seu país. Grande Vinícius Griss, muito obrigado pela mensagem, pela audiência. Diz que é o novo Abel Ferreira, Thiago. O Vinícius Griss acabou de escrever com essa taxa que eu tô brincando. Lê aí, ó. Aí, ó. É, tá bem esperançoso, né? Assim, eu acho que é um treinador do mesmo jeito do Pesolano, do Pepa. São treinadores que a gente não conhece, né? Se a pessoa for muito sincera, vai falar que não conhece, porque são de mercados alternativos que a gente não acompanha muito. Pode se tornar, sim, um novo Pesolano, mas também é o meio a meio, né? 50-50. Pode dar certo, como também pode dar muito errado. Acho que o Cruzeiro, ele tinha essa prioridade para definir o novo treinador e sempre será assim. Acho que se o Lacamon cair agora, o novo treinador do Cruzeiro, eles vão buscar no mesmo perfil. E eu acho que enquanto o Ronaldo, a gestão dele tiver aí, a torcida do Cruzeiro vai ter sempre esse pé atrás com o anúncio de novos treinadores. Mas vamos ver, né? Conseguiu levar o Leon ao Mundial aí de clubes. Quem sabe consiga chegar ao Cruzeiro e fazer um bom trabalho. Mas para ser o novo Abel, acho que vai ser difícil, porque o Abel não é só a questão dele ser um bom treinador, né? Lá também tem poder aquisitivo lá. Joga com três aqueiros, né? Acabo de receber uma mensagem aqui de Tiago Valor. Everton, você e Genta precisam montar um barraco. Vocês precisam morar juntos. Duas figuras insuportáveis. Por que que ao invés de ridicularizar a escolha, vocês não procuram saber um pouco mais sobre o trabalho do treinador? Vocês são ridículos. Monte um barraco e vá morar com o Rodrigo Genta. Assinado, Tiago Valor. Duas perguntas, pode? O que você viu dele, Valor? Olha a agressividade desse cara. Duas perguntas. O Valor voltou de férias agora, já saiu de fogo, já está pistola. O Valor é de ódio. Duas perguntas. O Valor continua trabalhando aqui. Segunda? A primeira pergunta. A segunda pergunta. Por que que você acha que o Cruzeiro insiste tanto em treinadores que não são brasileiros? Boa pergunta. Cara, eu queria falar disso. Então fala. Porque eu não consigo entender. Qual é o sentido? De verdade. Qual é o sentido? Por que apostar no Larcamon e não apostar no Thiago Carpini, como bem disse o Breno? Qual que é a diferença? O que o Larcamon fez de tão grandioso no futebol? Não estou falando que é um bom ou um mau treinador. Eu honestamente não o conheço e não o acompanho. Não tenho capacidade alguma para falar sobre isso. Mas qual é a diferença, por exemplo, então, do Gago com o Carpini? Do Milito com o Carpini? Estou trazendo o Carpini porque é um nome que ficou em voga aqui. E a diretoria do Cruzeiro nem sequer fez contato com ele nesta atual situação, na atual conjuntura. É um treinador que eles colocaram à disposição para trabalhar no Cruzeiro. Ele disse que aceitaria caso recebesse um convite. E eu acho que fez um baita trabalho em 2023. Foi muito bem no Juventude, foi muito bem na Água Santa, no Campeonato Paulista e na Série B. Eu, Thiago, apostaria nele, por exemplo, agora. E aí eu não consigo entender o porquê os gringos... E aí não é o caso só do Cruzeiro. É no Brasil como um todo. Porque os gringos têm tanto, mas tanto, tanto privilégio e tanto carinho dos clubes que os brasileiros não têm. Só para encerrar mesmo, vou trazer como exemplo o caso do Atlético, do vizinho aqui do Cruzeiro. O Atlético, nessa temporada, ele teve um pudê extremamente badalado e que não conseguiu metade do que conseguiu o Filipão. Que era um treinador que quando chegou foi achincalhado pelo torcedor. Então, assim, nós estamos falando de um pentacampeão mundial, de um técnico bicampeão de Libertadores contra um técnico que não ganhou nada. Nunca ganhou nada. Olha, e aí, cara, tratam os técnicos daqui sempre de uma forma pior do que os técnicos de fora daqui. Aí se ele for argentino então, meu amigo, aí é salário de 2, 3 milhões. São Paulo, gente, o que ele fazia no Brasil. E aí precisou ir buscar o Tite para mostrar que, cara, o Tite dá de 10 no São Paulo. Ele não é um pouco melhor não. Ele não é um pouco melhor não. Ele é muito melhor que o São Paulo. Mas o São Paulo, ele abre. Quando ele chega na coletiva, ele fala, olha aqui. Desculpa, gente. Sabe o que eu acho curioso? Desculpa, raiva. Não, não, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Valor, passa no RH segunda-feira, 1 e meio. Aliás, desculpa, 2 e meio. Foi do programa. Sabe o que o Tiago tá me lembrando aqui? Você lembra o período depois que o Jesus deixou o Flamengo? Que o Flamengo foi encaixando assim uma sequência. Aí queria grife. Queria grife. E foi azedando um por um. Aí ia azedando um por um. Aí depois passou o Rogério Cine, passou o Renato. Aí levou o Dorival, o velho. E ganhou. Aí levou o velho. O velho foi lá e resolveu o problema. O time jogou, o time foi campeão. Ele se reergueu na carreira, né? E aí eles desconsideraram ele. Desconsideraram ele e continuaram tomando pra dentro. E aí trouxe... Aí agora trouxe o Tite, que eu tenho meu total respeito. Eu acho o Tite o nosso melhor treinador brasileiro. É o Tite. Mas eu também tô por entender. A pergunta do Breno Galante faz total sentido, cara. Eu não sei por que tanto... Tenho, tenho... É, tanto... Eu não sei por que é o Cruzeiro ou o Vula. É, tem coisas curiosas nessa situação, né? Todo mundo noticiou, apurou. Estamos trabalhando com o nome de seis treinadores. Né? Falaram isso pra todo mundo. O cara que veio tava empregado. Perdeu o emprego agora. Então, essas conversas... Aí acaba que fica parecendo que é pra enrolar. Como é que eles estavam trabalhando com seis nomes e o primeiro que desempregou já foram lá? Então eles já estavam olhando o empregado? São coisas assim, sabe? Eu acho que a diretoria do Cruzeiro precisa ser mais transparente nesses assuntos, porque começa a ser demais, né? Começa a acontecer muita coisa e você começa a falar assim, mas será que é isso mesmo? O que eles estão falando é isso que é, né? Tá no papel, como é que é que funciona? Mas de novo, né? É torcer pro Larcamon, dar tudo certo, fazer um grande trabalho do Cruzeiro, que ele possa montar a equipe dele. O Cruzeiro tá precisando de Bruno Rodrigues saindo. Quem que é? É Wesley, né? Não dá. A gente sabe que não dá. A gente sabe que não dá. A gente sabe que não dá.